43 pra cá, musicalmente falando, o que mudou na sua visão aqui no Brasil? A qualidade musical, como é que ela ainda? A divulgação da boa música. A música caipira que você deixou a sua marca, está com a sua marca registrada, ela é discriminada ainda? Tem um grande público pra isso? Tem gente boa realmente fazendo uma boa música caipira? Moda de viola, por exemplo? Tem. Tem gente boa, tem um grande público pra isso, principalmente ao qual ninguém dá confiança. É uma música caipira. Então, basta ligar no programa, no viola, minha viola, pra ver o que é aquele público fiel há 22 anos frequentando auditório. E não foi de 53 pra cá, não. Foi um pouquinho depois, porque até 60, 60 e pouco, ainda se dava muito valor às duplas caipiras, muitas aparecendo nessa época. Você acusa a Bossa Nova um pouco, ásperamente, nas suas entrevistas, de ter sido a responsável por essa mudança, não é isso? Não. Não só a Bossa Nova. Muitos gêneros que apareceram. É como hoje, né, que o pessoal tenta botar pra trás, né? Sertanejo! Sertanejo é uma coisa, caipira é outra, como era. Bossa Nova é uma coisa, samba canção é outra, samba antigo é outra, chorinho é outra. A gente tem que conviver com tudo isso. Não que a gente ataque. Pra que atacar? É outra estrada, outro caminho? Brigar à toa, com o vento. Não é como agora, a briga que criaram. Música sertaneja, música caipira. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Podia ser outro nome, música chinesa, vamos dizer. O Moraes Sarmento é um gênero diferente. O Moraes Sarmento, ele chegou até a registrar um bordão, né? Música sertaneja, né? Foi. E há tanta porcaria de fato. Foi, coitado. Ele sofreu muito por causa...